O boletim da Secretaria de Saúde do Paraná desta quarta-feira, 13, confirmou mais 91 casos de coronavírus aqui no estado. A doença causou mais quatro mortes. A secretaria informou que ocorreu a primeira morte de uma criança por covid-19. Um menino de seis anos de idade que estava internado em Curitiba e faleceu na última terça-feira, dia 12. As outras mortes são de um morador de Guaraqueçaba, de 34 anos, e duas mulheres de Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana da capital, com 64 e 82 anos. No total, o estado registra 1.996 casos da doença e 117 óbitos. 906 pacientes estão recuperados do novo coronavírus. E a Coppel vai doar ao estado 5 milhões de reais para a compra de testes e máscaras, que vão ser destinados no combate à doença. Esse valor pode ser ainda maior, porque a empresa lança na próxima semana a campanha Fatura Solidária. Para cada cliente que optar pela fatura digital, a empresa vai doar a campanha 2 reais. E para quem optar pelo débito automático, a doação vai ser de 3 reais, sem custo para os consumidores. Coronavírus, troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Elaine Nunes.